Mas o que foi aquele final do episódio 4 de Cavaleiro da Lua, hein? Fala a verdade. Que ser egípcio, né? Que deus egípcio é aquele hipopótamo. É a glória de Madagascar? Não, não é a glória de Madagascar. Os pinguins, o Alex, a galera toda não tá chegando. Eu vou te explicar aquele final agora aqui nesse vídeo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop e Cia. Seja muito bem-vindo. Fala, galera. O que aconteceu ali, né? O Mark Spector morreu e do nada ele foi parar num hospício. O que é isso? O que tá rolando ali, né? Você para pra assistir aquilo lá e você fica assim, assustado. Você fala, mas o que tá acontecendo? É como se nada daquilo tivesse acontecido e ele realmente, tipo, tivesse criado aquela história toda na cabeça dele. Sendo que faltam ainda dois episódios pra acabar a série. Se fosse o último episódio e do nada acontecesse isso, você poderia falar, ah, foi tudo imaginação da cabeça do cara e a gente perdeu tempo assistindo tudo isso. Bom, na verdade não. Na verdade, tudo o que aconteceu, Mark Spector e as suas outras personalidades existem. O Cavaleiro da Lua existe. Tudo aquilo é real. Muito provavelmente, após levar os tiros do Arthur Harrow, o Mark Spector está quase morto. Eu só digo pra vocês que ele não morreu por causa dos tiros, por causa do Conchu. Apesar do Conchu estar petrificado lá e não poder garantir mais a vida do Mark Spector como garantia antes. Então, por exemplo, no episódio 3, a gente viu, por exemplo, o Cavaleiro da Lua sendo perfurado e logo em seguida ele já tava todo curado. Por quê? Porque o Cavaleiro da Lua usou o poder de cura dos deuses pra curar o seu avatar e impedir a morte do Mark Spector. Que cá entre nós também já deveria estar morto, né, devido às coisas que foram explicadas nesse último episódio. E como é nos quadrinhos também, onde ele acaba morrendo lá no Egito, numa missão, que foi a missão que acabou, o seu companheiro de equipe acabou matando o pai da Laila, certo? Só que o Conchu encontrou o cara e falou, deixa eu ser o seu avatar e eu te dou uma nova chance de vida na Terra. O cara aceita e ele vira avatar do Conchu. Então é mais ou menos isso que acontece. Não tá 100% claro ainda dentro da série, mas esse último episódio deu boas pistas disso. Só que o fato dele ser um avatar do Conchu, mesmo o Conchu estar congelado lá, petrificado, ainda garante a ele a vida. Então ele quase morreu, pelo menos é isso que eu consigo entender. Que mesmo sem o Conchu estar no Mark agora, ele ainda tem essa imortalidade graças ao Conchu. Perfeito? Porque o cidadão levar dois tiros do jeito que foi, cair numa água e não ter morrido, é tipo, praticamente impossível. É um milagre. E não vamos considerar que seja simplesmente um milagre. Ah, porque a série quis assim. Ah, porque o protagonista não pode morrer. Pra mim, a gente tem que encontrar uma solução dentro do próprio conteúdo da série. O roteiro tem que encontrar uma solução que explique isso, certo? Assim como você tem que encontrar agora o seu momento de se inscrever no canal. Você que é novo por aqui, que tá acompanhando o Cavaleiro da Lua, saiba que toda quarta-feira a gente acorda cedinho. Eu acordo cedinho aqui pra assistir o episódio e te trazer o vídeo o mais cedo possível, revelando tudo. As primeiras análises, as primeiras impressões. Um resumo do episódio logo cedo da manhã. Então, se inscreva aqui no canal pra não perder mais nada. Tem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chegando. Tudo sobre o universo cinematográfico da Marvel aqui comigo neste canal. Então se inscreve aí se você não quer perder mais nada mesmo. Muito bem. E aí do nada, né, ele teoricamente tinha morrido. E aí ele aparece lá naquele hospício. Naquele hospício tem várias referências a coisas que já apareceram na série. E a pessoas que já apareceram na série. E aí do nada, né, ele aparece lá na série. E aí do nada, né, ele aparece lá na série. O que que acontece? Como que a gente pode entender isso pegando dos quadrinhos? Nos quadrinhos, o próprio Conchu coloca o Mark Spector numa dimensão de bolso. Que é um lugar todo branco, como se fosse de fato um hospício, um manicômio. E bota o cara lá pra meio que punir ele e pra fazer com que as outras personalidades dele sumissem. Pra que de fato o Conchu pudesse assumir o corpo do Mark Spector 100% do tempo. Só que, o que que acontece? Aqui na série eles pegam essa parte, eles referenciam isso. Só que aqui, eles não estão fazendo isso. Porque como a gente sabe, o Conchu, ele teoricamente, né, enfim, ele é do bem. E ele tá petrificado. Então ele não teria como fazer isso lá, petrificado do jeito que ele tá. Então provavelmente isso está, de fato, acontecendo na mente do Mark Spector. Enquanto ele tá ali no seu leito de morte, quase morrendo. Aquilo tá acontecendo na cabeça do cara. E aí que entra o detalhe. Daquele hipopótamo no final do episódio. Primeiro que assim, não faz sentido nenhum. Aquilo ser de fato real. E ter um hipopótamo, Deus egípcio, do nada aparecendo. Também não faz sentido nenhum aquilo ser real. E no sanatório, ter sarcófagos com outras pessoas dentro. E aí o Mark e o Steven podendo se encontrar fisicamente pela primeira vez. Então esses são fatos que mostram pra gente que de fato, isso não pode acontecer. Isso não acontece. E a solução pra descobrir quem que é a deusa egípcia hipopótamo que aparece no final do episódio. Tá ainda no episódio 1. Onde há pelúcias daquele mesmo ser lá no museu. E justamente o próprio Steven, ele cita o nome daquele deus egípcio. Que não é um dos deuses mais conhecidos. Não é um dos deuses egípcios mais importantes da Marvel nos quadrinhos. Por isso que a primeira vez que a gente olha e assiste aquilo, a gente realmente não entende nada. E a série, ela tá deixando easter eggs muito bem posicionados. Então o negócio do primeiro episódio passa a fazer sentido agora. Um negócio que assim, quando você assiste a primeira vez, você não percebe, você não pega nada. E eu ainda tava assim meio confuso, o que que tá acontecendo e tal. E aí eu vi no Twitter esse print aí na tela. O Kimi esclareceu tudo. Falei, caracas, isso aí tá no primeiro episódio. Fui lá, reassisti. E agora eu tenho um conceito um pouco melhor pra trazer pra vocês, graças a Deus. Até demorei mais pra trazer esse vídeo do que o de costume. Porque assim, eu tava tentando encontrar soluções, respostas mais precisas pra trazer aqui pra vocês. E não simplesmente gravar um vídeo só por gravar, não é mesmo? Vocês estão aqui pra receber informação e eu estou aqui pra esclarecer as coisas. Vamos lá então. O nome da deusa é Tawiret. E aí, pesquisando mais a fundo, inclusive, ela tem uma atriz que foi anunciada que estava na série. A Antônia Salib, que é meia egípcia, inclusive. A gente não sabe se ela vai aparecer em forma humana, então provavelmente em forma de avatar na série. Ela não apareceu naquele conselho dos deuses, certo? Porém, ela é a deusa da fertilidade. E aí você pode me perguntar mais, o que tem a ver fertilidade com o Mark Spector? Que nem mulher é, se fosse uma mulher ainda e tal. E aí o que a gente consegue traçar de importante? A gente lembra que lá naquela cena do conselho, o Conchu tinha uma deusa que era muito ligada a ele. A deusa do amor e da música. A Hathor. Então o que pode ter acontecido? A Hathor pode ter entrado em contato com essa outra deusa, a Tawiret. E ter mandado ela, de forma astral, de forma psíquica, conversar com o Mark. E aí isso aconteceu dentro da cabeça dele. E a partir daqui, no próximo episódio, a gente pode ter uma conversa mais precisa, mais importante, entre a Tawiret e o Mark e o Steven, que estão ali em forma física. E quem sabe até liberar a terceira personalidade, né? Do Jake Lockley, que estava preso naquele outro sarcófago que eles não tiveram coragem de abrir. E o roteiro da série não quis revelar também a terceira personalidade agora. Mas aí agora sim, se você me perguntar, João, você acredita que o quinto e penúltimo episódio, né? Vai começar exatamente nesse momento, onde o Mark e o Steven encontram a Tawiret e vão começar a conversar com ela? Bom, aí eu já não sei. Porque a série, ela não necessariamente segue uma ordem cronológica, né? Tanto é que até agora a gente não viu a cena de encontro, né? Entre o Mark e o Spector quase morrendo e sendo... e passando a ser o avatar do Konchu. Sendo salvo da morte pelo Konchu. Então, a gente ainda pode ter algumas outras surpresas. Vamos ver o que o próximo episódio reserva pra gente. Lembrando que na próxima quarta-feira, 4 da manhã, sai o quinto e penúltimo episódio. Cobertura completa aqui no canal. Então, lembre-se de estar inscrito pra justamente com o sininho, inclusive. O sininho é muito importante. Porque aí você recebe notificação sempre que eu lançar o vídeo. E como é um vídeo que está fora do horário programado de vídeos, né? Porque eu posto vídeo aqui todo dia 11h45. Mas esse vídeo, ele sai muito cedo. Ele sai 6h30, 7h da manhã. E você não vai querer perder. Então, fica ligado aqui no canal com o sininho pra você receber a notificação quando esse vídeo sair. Aqui na tela já estão aparecendo outros vídeos pra você continuar ligado aqui no canal. A gente se vê em breve em mais um vídeo. Um grande abraço. Até mais. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.